Eu só tenho este mundo pra morar, para crescer Se eu não cuido deste mundo, onde é que eu vou viver? Se eu não cuido da água, que será do peixinho? E que será de mim, que será de mim? Se eu não cuido da água, que será de mim? Se eu não cuido da terra, que será da plantinha? Se eu não cuido da terra, que será da plantinha? E que será de mim, que será de mim? Se eu não cuido da terra, que será de mim? Se eu não cuido do ar, que será da vizinha? Se eu não cuido do ar, que será da vizinha? Que será de mim, que será de mim? Se eu não cuido do ar, que será de mim? Preservar a natureza É reconhecer o valor da vista Preservar a natureza É retribuir o amor de Deus Preservar a natureza É reconhecer o valor da vista Preservar a natureza É retribuir o amor de Deus Passer a natureza É juizinha Para as Census Última ly